Uma revista foi realizada na manhã de hoje na delegacia de Barreirinha, cidade do interior do estado. Lá foram encontrados drogas e celulares. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Olá Marcela, pois é, as polícias civil e militar com apoio de guardas civis realizaram uma revista de rotina nas dependências da delegacia de Barreirinha na manhã desta quarta-feira. Os policiais encontraram nas celas dois aparelhos celulares, carregadores, uma certa quantidade de maconha do tipo skunk, cachimbos usados para consumir a droga e uma corda nos altos de uma das celas que estaria sendo usada para colocar os objetos para dentro da delegacia. Os objetos encontrados foram apresentados. Os responsáveis serão punidos. Para realizar a operação de revista, os presos foram levados para a área externa do 42º Distrito Integrado de Polícia, escoltados por cerca de 10 policiais militares. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada Bruno. Hoje é dia de reinauguração da Praça da Matriz, um dos pontos históricos da nossa capital. E é para lá que a gente vai agora acompanhar a programação especial que foi montada. Quem acompanha ao vivo é a repórter Marquise Pereira. Boa tarde ainda, né Marquise, para você. Vamos cantar! Eis o que eu venho a chegar Eis o que eu vou... Boa tarde! Quase noite, né Marcela? Pois é. Enfim, a obra ficou pronta e a Praça 15 de Novembro é entregue aqui no centro da capital com uma programação diferente, apresentações culturais desde cedo. Um palco foi montado, Marcela, lá no fundo. Ali vários grupos já se apresentaram, alguns cantores regionais também vão se apresentar daqui a pouco. Essa programação marca aí a liberação da praça que era tão aguardada, né, a Praça 15 de Novembro. Ela foi toda recuperada, alguns monumentos restaurados. Um deles é o nosso tradicional relógio, que é um símbolo, né, turístico e um símbolo histórico também. Ele foi todo conservado, ele tem 103 peças, todas as peças foram mantidas. Ele que foi instalado em 1927, né, as peças vieram da Suíça e tem toda uma importância histórica para a cidade de Manaus e foi totalmente recuperado. Bom, como você pode ver, muitas pessoas vieram para a praça nesse feriado acompanhar a programação. A polícia precisou montar um esquema especial aqui no entorno. Eu não sei se daqui a gente consegue ver, mas tem uma árvore de Natal montada ali. Então, de uma certa forma, a prefeitura também inicia, né, as comemorações de Natal. Vai ter até um conserto daqui a pouco. O prefeito chegou agora há pouco e comentou em entrevista coletiva o desafio que foi fazer essa obra aqui no centro da capital, que causou muitos transtornos, não só para as pessoas que vêm ao centro, mas para os comerciantes principalmente. Agora, o maior gânio talvez esteja no entorno da Igreja Matriz. Toda a praça foi revitalizada e o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, daqui a pouquinho vai subir ao palco para falar do que isso significa. A igreja também comemora um novo momento, né, porque, sem dúvida alguma, quando a gente olha aqui e vê, é outro cenário. E com certeza a cidade, que não valoriza o seu centro histórico, né, ela perde um pouco da sua história. Eu também conversei com alguns lojistas, eles disseram que isso vai refletir, sim, no comércio. O movimento deve melhorar. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, essa foi a Marquise Pereira, ao vivo, o centro de Manaus, né, do coração de Manaus, lá na reinauguração da nossa Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Conceição. Vamos mudar de assunto. Você já imaginou ter a sua casa decorada com objetos feitos de materiais eletrônicos reciclados? Pois é, foi o que um artista plástico decidiu fazer. E olha, a esposa dele investiu em um ramo bem parecido. Para dizer a verdade, quando eu comecei a fazer a minha primeira peça, eu achava que isso é um ridículo. Eu não quero, na vida, achar que alguém ia gostar do meu trabalho. Estranho seria deixar de se impressionar com tamanha criatividade. No momento que eu pego, eu faço a coleta, que eu faço a triagem desse material, aí eu vejo o que é, o que deve ser feito dali, né, a olhagem é diferente. Denizal viu uma oportunidade na reciclagem. Ele, motorista desempregado, fez da necessidade inspiração. A ideia surgiu há cinco anos. Desde então, já são mais de 120 peças catalogadas. O trabalho é pioneiro aqui no estado. Se não fosse o Denizal, todo esse material aqui deveria ter ido parar na natureza, no meio ambiente. Mas ele decidiu reutilizar tudo. E deu a eles status de obras de arte. É a sustentabilidade a serviço de ideias inovadoras que geram lucros. Monitores, notebooks, mouses, teclados, HDs, roteadores, viram robôs, avião e até uma mini bateria com entrada USB e Bluetooth. Agora a gente vai acompanhar a montagem de um dos objetos. No caso, será uma moto. O material já está todo separado aqui. O que nós temos? Bom, nós temos aqui dois celulares de um mesmo modelo. Um suporte de celular para carro. Aqui é um que faz parte do circuito integrado de câmera. Cubo de HD, agulha de HD, que eu já até parafusei aqui para facilitar mais. E aqui o esponjoso do ar-condicionado. Eu peguei o cano de PVC para fazer a roda. Então assim, vou fazer a montagem rápido aqui. E peguei uma base de MDF também que ia ser jogada fora e eu aproveitei. Vou tentar fazer aqui para vocês aqui em motocicleta. Tá bom? Em poucos minutos, a moto Transformes, do jeitinho dele, estava pronta. A venda dos produtos é feita neste espaço cedido por este shopping da Zona Norte. Os valores vão de R$ 20 a R$ 800. O que Denizal descarta, a esposa, Andréa, aproveita. O resultado é a confecção de biojóias. Cada peça é única. São peças únicas. Eu não consigo fazer igual. Fica parecida, mas não fica mais igual. São brincos, cordões, anéis, pulseiras. Mas tudo também é vendido no mesmo espaço. O preço vai de R$ 5 a R$ 25. Tá tendo muita procura. Incentivam também a gente não parar e continuar fazendo a arte. Tanto meu marido como eu. E a gente vai continuar seguindo. Esses artistas dão aula de improviso. E provam que é possível ganhar dinheiro sem degradar o meio ambiente. Isso foi o Jornal em Tempo desse feriado. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.